Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, você que clicou aqui para aprender como criar uma conta do Gmail com o celular Então vamos ao tutorial É muito simples, gente Primeiro a gente tem que abrir o navegador do Google, tá? Clicar aqui E vai digitar exatamente a que eu já digitei aqui, ó Gmail criar conta Quando fizer a pesquisa, ele vai dar aqui algumas opções para a gente, tá? Aqui no meu, no caso, a primeira opção é um anúncio E logo em seguida tem os links aqui do Google Eu vou utilizar esse link que está escrito suporte.google.com Para estar fazendo a conta, porque quando eu abrir aqui vocês vão entender Pronto, quando a gente abrir esse link do suporte, ele já coloca aqui um botão vermelho para a gente criar uma conta Então eu vou utilizar este botão aqui Aqui ele já vai pedir as informações da gente Informações básicas, né? São nome, sobrenome Vou colocar aqui só para Exemplo Usuário é o nome que vai aparecer É o e-mail que você vai distribuir para as pessoas, tá bom? O usuário vai ficar fixo aqui É, vamos colocar aqui No meu caso aqui também Conta para Exemplo Vou colocar aqui alguns números, porque Para ele não dizer que já existe esse usuário Deixa eu ver se vai Pronto, aceitou Se não aceitasse, ele ia colocar uma listrinha vermelha aqui, a gente ia tentar um outro nome Mas ele já aceitou, eu vou utilizar esse aqui Agora a gente precisa criar uma senha, tá? Senha de preferência que seja forte Para proteger a sua conta aí Vamos seguir a sugestão do próprio Google Ele está colocando aqui embaixo Use oito ou mais caracteres com uma combinação de letras, números e símbolos, tá bom? Vamos tentar aqui Eu vou colocar aqui, mostrar a senha Para ver se vai bater a primeira e a segunda senha Deixa eu ver aqui uma senha Senha, já coloquei aqui, já bateu Está errado aqui Coloquei a primeira letra maiúscula Eu tenho que colocar na segunda também aqui para confirmar a senha Pronto, agora bateu Pronto, para encher daqui a gente vai para a próxima etapa Se der tudo certo Deu tudo certinho Nessa etapa A gente vai verificar o número do telefone Então eu vou colocar aqui o número do telefone Clicar em próxima E ele vai pedir um código de verificação que ele vai enviar para mim aqui Acabou de chegar o código 721845 721845 Verificar Agora ele vai pedir aqui Mais algumas informações, tá? Data de nascimento Vou colocar aqui a aleatória Gênero Gênero Preenchido essas informações aqui A gente clica em próxima Para ir para a próxima etapa Clicar em cima Aqui são os termos do Google A gente vai rolar lá para baixo Se quiser ler, pode ficar à vontade Mas você deve ler E a gente vai preencher essas duas caixinhas aqui E criar conta Agora finalmente ele vai criar a nossa conta Bem-vindo Conta exemplo, né? Que é o usuário que eu coloquei Já está criada a nossa conta E eu quero que você observe comigo Lá em cima Ao lado da letrinha C Tem um quadradinho feito de pontinhos Esse quadradinho Ele é os aplicativos do Google Quando a gente cria Uma conta do Gmail Automaticamente A gente tem direito de utilizar Todos os aplicativos do Google, né? E veja bem Aqui tem a conta A página onde eu estou E as outras páginas aqui A página de pesquisa O Google Maps O YouTube Google Play Google Notícias O Gmail Que é o e-mail que a gente criou Google Meet O Chat Aí tem contatos, né? Que é do meu aparelho Drive Google Drive Google Agenda Google Tradutor Google Fotos Tem o Duo E o Google Shopping E outros aplicativos aqui, ó Vou rolar aqui pra baixo E vocês dêem uma olhadinha com calma aqui E façam o melhor uso possível Dessas ferramentas aqui, né? Esses aplicativos que são incríveis Muito bom E pra gente acessar o nosso e-mail Que a gente acabou de criar A gente vai clicar Na terceira linha Onde está escrito aqui Gmail Que tem esse M coloridinho aqui, ó Vamos clicar E ele vai direcionar Para o Gmail Já pediu aqui, ó Para abrir o app do Gmail Eu tenho o app do Gmail Eu não vou abrir Porque eu já tenho, né? A conta feita Foi só A título de instrução Aqui pra vocês Mas aqui é só seguir as etapas Está tudo pronto O e-mail já está feito Basta apenas agora configurar Faça configurações de segurança De segurança De preferência faça a configuração de segurança Em duas etapas Para você estar acessando com segurança O seu e-mail aí E os outros aplicativos também Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Por favor, dê um like Que é para eu entender Que o vídeo foi bom para você Foi útil para você E também sugiro que você se inscreva no canal Para acompanhar mais e mais tutoriais Como esse aqui Tá bom? Muito obrigado Um abraço E até mais